Olá, 24 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. Muitos idosos são vítimas de maus tratos, negligência e abuso financeiro. Uma campanha chama a atenção para o endividamento dessa parcela da população a partir da contratação de linhas de crédito abusivas. É a violência patrimonial. No NBR Entrevista recebemos Neuza Miller, ela é coordenadora-geral dos direitos do idoso da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, Neuza, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de estabelecer contato junto à população idosa. Bom, de que forma ocorre esse abuso financeiro? De várias formas. Esse abuso acontece através de apropriação do cartão de benefícios. Ele acontece através de venda e de supressão de bens da população idosa. Ele ocorre através de empréstimo consignado não autorizado, especialmente junto a familiares, que a pessoa idosa passa a saber de que não tem o recurso, o seu benefício disponível no banco porque alguém se apropriou da senha ou do cartão e ela não dispõe mais daquele recurso. E várias outras questões que envolvem todo esse universo de violação de direitos. E quem são as pessoas responsáveis pela prática desse tipo de violência? São familiares? São os filhos? Enfim, o que as queixas que chegam até vocês demonstram? Nos pautamos através das denúncias do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. E a maioria dos atos de violação de direitos, o autor é filho-homem. E filhas também, noras e netos. O público que mais acessa o crédito consignado são aposentados e pensionistas. Nesse caso, o que pode ser feito para coibir abuso? O empréstimo consignado foi criado indo ao encontro de um desejo da população idosa, de uma necessidade. Ocorre que nós temos hoje uma série de agentes que violam, inclusive, essa questão. A forma como eles chegam na pessoa idosa para convencê-la de que é importante, é bom fazer o empréstimo e ela pode mesmo quando ela não pode. Nós temos um limite. Esse limite é de 20% do salário, podendo chegar a 30% para alguns casos ou quando se faz uma análise mais detida da capacidade que a pessoa tem de prestar contas, de dar conta dos seus compromissos. E o que nós temos são agentes de financiadoras e as próprias instituições bancárias que acabam favorecendo movimentos bancários que endividam a pessoa idosa. E a pessoa idosa hoje, nós temos que levar em conta que é uma população onde a grande maioria não tem ensino fundamental completo. Nós temos o maior índice de pessoas não alfabetizadas, são pessoas idosas, que não tiveram acesso ao ensino. E isso é um facilitador para o agente corruptor e para o agente violador de direitos. Bom, vocês trabalham com uma campanha permanente para alertar a respeito dos tipos de violência cometidos contra os idosos. Qual é a mensagem dessa campanha? De que forma vocês vêm trabalhando para fazer esse alerta para a população? A chamada da campanha é respeito ao direito da população idosa e responsabilidade de todos. Nós não conseguiremos avançar no processo de intimidamento e de ajuda à população idosa quanto a fazer frente à violação, se nós não tivermos a sociedade como um todo compromissada, comprometida com isso. E os nossos últimos informes são bastante animadores no sentido de que quem faz a denúncia, quem observa e se preocupa, não são familiares pelas denúncias do Disque 100. É vizinho, é alguém que viu, alguém que observou. Então, é a sociedade como um todo e avançamos em relação a isso. Então, creio que à medida que a gente também observa uma série de violações, até porque se criou um serviço que não existia e a população hoje tem aonde pedir socorro. E nesse sentido, meio que assusta pelo número, porque em três anos nós temos mais de 77 mil denúncias de violação de direitos, mas é preciso entender que uma única denúncia, ela desmembra em várias denúncias, porque a mesma pessoa, ela pode estar sendo violada quanto à questão financeira, ela pode estar sendo violada psicologicamente e ela pode estar sendo violada fisicamente. Então, é um quadro alarmante, bom, assim como é alarmante a violência em muitos países, na maioria dos países que existe. Então, a população idosa sofre violência no Brasil, assim como sofre mundialmente. Nós temos que entender que a população idosa é vista como alguém que cumpriu um papel, que não tem mais o que cumprir. E nós temos que trabalhar junto à sociedade e dizer sim... Para mudar esse pensamento, né? Essa população tem muito a contribuir, tanto é que a maioria da população idosa trabalha, produz ainda e já produziu muito na vida. Então, a população que deve ser uma população cara para o Brasil, cara no sentido de importante, de que ela merece respeito, ela merece ter voz, ela merece ser protagonista da sua própria história. A melhor arma para se enfrentar a esse problema é fazer denúncia? É fazer denúncia, é trabalhar com a educação nas escolas. Nós estamos produzindo uma série de materiais também e produzimos uma carta internacional e o Brasil assinou essa carta, que é a carta de São José. E inserimos no Plano Nacional de Educação a temática do envelhecimento a partir da educação infantil. Então, nós precisamos, em alguns pontos, buscar o que nós já vivenciamos da vida, que é a relação com a população idosa de maior respeito e consideração, mas também, em muitos anos atrás, também não se tinha tanta referência nesse processo. O que a gente precisa, de fato, é fazer valer os direitos e os direitos no Brasil, eles estão... nós temos um arcabouço, nós temos direitos a garantir, mas muitos não estão sendo cumpridos ainda. Então, é um arcabouço jurídico importante, referencial, tanto para a América Latina quanto para outros países em âmbito mundial, mas nós precisamos efetivar essas leis. Nós precisamos tornar execuível o que está estabelecido já. Bom, só voltando um pouquinho à questão do Disque 100. A pessoa que tem uma denúncia para fazer, ela precisa se identificar? Não. Ela pode fazer a denúncia anonimamente. O que acontece a partir da denúncia? Vocês vão investigar? A partir da denúncia, é feito o encaminhamento, dependendo do tipo de violação, por exemplo, quando há risco à vida. O encaminhamento é Ministério Público e Polícia de Delegacias Especializadas. Nós temos hoje, no Brasil, 80 delegacias especializadas nos estados. Onde não há delegacia especializada, é possível fazer a denúncia na Polícia Civil, ou seja, na Delegacia Civil mais próxima. Então, Ministério Público e Delegacia Civil. Em outros momentos, também é informado o Conselho de Direitos. Nós temos hoje, em âmbito nacional, 2.790 conselhos em âmbito nacional. Então, eles monitoram, eles não apuram a denúncia, eles monitoram esse processo. E os serviços de acompanhamento e de averiguação de como está a situação familiar, através dos CRAS e CREAS, que são serviços da assistência social, que faz análise da situação em que vive, qual é o contexto em que essa pessoa está inserida. Para saber quais os serviços podem ser acionados. Neuza, você falou em efetivação da legislação. Então, é preciso conhecer a lei para poder cobrar. Vocês lançaram um manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O que tem nesse material e como ter acesso a esse material? O manual, ele foi criado a partir da averiguação de que uma grande parte da população idosa, e da população em geral, não tem conhecimento dos direitos, e não tem conhecimento dos tipos de violações e de como enfrentar essas violações. Então, o manual, ele traz as estratégias de enfrentamento, o que fazer, como prevenir. Bom, há também o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, que foi assinado no ano de 2013. Em que estágio que está essa iniciativa? Bom, o compromisso, ele foi criado para que se estabelecesse uma relação mais aproximada e mais visível entre governo federal, estados e municípios. São 17 ministérios que têm ações para a população idosa. Muitas dessas ações são ainda desconhecidas por municípios, que podem reivindicar recursos, podem reivindicar ações de monitoramento, de acompanhamento e de busca de referenciais. Nós, nos primeiros seis meses, concluímos o monitoramento dessas ações, de como elas estão, em que momento elas estão, da execução delas. Fizemos, construímos um guia para que possa ser remitido aos estados e municípios. Concomitantemente, nós encaminhamos para os estados o termo de adesão ao Compromisso Nacional de Envelhecimento Ativo. Então, em 2014, todos os estados deverão aderir a esse termo. Foi encaminhado, está sendo assinado pelos estados e este ano, então, de 2014, o nosso objetivo é fazer com que todos os estados adiram. Em 2015, serão os municípios. Então, mapeamos as ações, sistematizamos essas ações para que todo o país tenha conhecimento de quais são. E são muitas. Nós temos muitas ações com 17 ministérios atuando. E vamos sistematizá-las e acessá-las, aproximá-las da população como um todo, especialmente dos agentes públicos que têm a responsabilidade de executá-las. Bom, o governo federal está agindo, os estados e municípios também. E a população? De que forma que a população pode contribuir? Fazendo a denúncia? Fazendo a denúncia, exigindo nas suas regiões que tenha conselho, que tenha o fundo, tanto o fundo estadual quanto o fundo municipal da pessoa idosa, que é uma maneira de estimular a organização local das pessoas idosas para que elas possam reivindicar e tenham acesso a recurso para cuidado, para atividades culturais, inclusive, mas especialmente para cuidados, para espaços qualificados de atenção à população. Está certo, Neuza. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. A gente que agradece. Estamos sempre disponíveis. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.